Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né, nesse que é o dia mais santificado da semana O dia que reúne todos os fãs de Jutsu Kaisen pra agradecer ao autor Por todos os traumas de uma série maravilhosa Que reúne os fãs de One Piece em busca do Anhalo O tesouro final que vai drenar a água do mundo Os fãs de Hunter x Hunter que adoram a série porque tem mulheres calvas Sim, esse aqui é o ponto de encontro Só tem bicho doido São as perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu Que não tem muito gabarito E olha só, tudo que aparece aqui são canelas Santo canonizador toca e faz se tornar realidade Quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui? É bem simples, é bem facinho pô O link tá aqui na descrição Clica, deixa sua perguntinha E agora sim vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, começar por aqui do Eric Feitosa Gabriel Ele vê muita gente teorizando sobre a Akuma no Mi do Dragon Muito por conta do raio que atingiu o bug na execução do Luffy lá em Logital Mas acredita que o Dragon não tem uma Akuma no Mi Se lembrarmos do timeskip da Nami Vemos que o Haridas conseguiu produzir nuvens de tempestades artificiais com bolhas de nuvens Ele acredita que o que salvou o Luffy foi um membro dos revolucionários Que usa tecnologia climática parecida com o clima tático da Nami E a força do Dragon vem do seu treinamento intenso com o Garp quando era da Marinha E seu estilo de combate é mais parecido com o Garp Quem sabe o Dragon será herdeiro dos punhos do amor Ô Eric, eu acho legal que você... Você prefere não acreditar que o Dragon tem uma Akuma no Mi Mas que um revolucionário do nada Tem controle climático Muito bom Convicções É disso que a gente tá falando aqui Não é? Olha, eu não consigo concordar com você Por mais legal que eu ache Personagens sem Akuma no Mi dentro dessa série Amo absolutamente todos os personagens que fazem uso puro do Haki O Roger, o Shanks, o Garp, insano O Kobe agora, inclusive, surpreendeu bastante É um personagem que ninguém curtia muito Depois que usou o Galaxy Impact da Justiça dele Pô, curte golpe insano Mas no Dragon, sendo bem sincero Tem muitas e muitas passagens relacionadas ao vento Desde o nome do seu navio que tem vento nele Até mesmo todas as vezes que ele aparecer olhando para o leste Para olhar para o West Blue Sempre tem uma rajada de vento perto do Dragon A logueia do vento ainda não apareceu É minha favorita Pode ser uma zona mítica Pode ser o Thunderbird Quetzalcoat Põe qualquer fruta aí Na minha opinião, é a logueia do vento Porque ainda não apareceu E o Dragon é um personagem importante E a gente tem toda aquela temática ligada diretamente à marinha Não tem várias logueias poderosas na primeira formação dos almirantes? No Akainu, no Okiji, no Kizaru O Dragon sendo na marinha teria a logueia do vento Combina perfeitamente Aliás, por que a gente tem três almirantes? Já parou de pensar nisso? Por que são três almirantes e não são quatro almirantes? Se são quatro blues Poderíamos ter um almirante para cada mar Será que é o Dragon que saiu? Bom, eu tenho a resposta para vocês Vocês não perguntaram, mas eu tenho a resposta Por que não tem quatro almirantes aqui? Porque o quatro no Japão Ele é um número ruim É um número relacionado à morte Porque a pronúncia do número quatro É a mesma pronúncia para a palavra morte Inclusive você vai lá Você vê o estacionamento numerado É um, dois, três, cinco, seis Eles pulam quatro É loucura, né? Então por isso que o Oden no Kiskor Você tem os Ionkos Quatro Imperadores Que já é aquela coisa, né? Caveira, Jolly Roger, morte Pode ser por isso que ele não colocou Porque traz esse conceito da justiça Mas nem foi isso que vocês perguntaram Eu amo isso, eu amo SPS Eu acho que o Dragon tem a Kumurumi Tá bom? Mas eu gosto da sua convicção de achar Que foi um demônio de um revolucionário Com controle climático Que salvou o Luffy e não foi o Dragon Muito bom, mantenha isso Caio Silva P.K.R. mandou o seguinte aqui A sonata das trevas de Hunter x Hunter É o bater do chocalho da Hell Bell Guarde minhas palavras Olha que profecia, interessante isso Mas o problema é que temos uma partitura Eu não sei se o bateiro do chacoalho ali Da Hell Bell conseguiria E a gente tem inclusive um pouquinho dos poderes Porque a Hell Bell foi dita que ela faz as pessoas Entrarem em um estado de violência pura E atacar uns os outros Como se fosse uma coisa de epidemia de zumbi Sabe? Eu gosto muito de pensar Que a sonata das trevas foi escrita Inclusive na série foi falado ali Que foi escrita por Lúcifer, né? Pelo Satanás, pelo Capiroto Tem isso no mundo de Hunter x Hunter? Bem possível que tenha lá no continente escuro Lá no fundão lá tem aquela árvore Você vê inclusive uns bichos voando ali Meio Devilman E eu acho que quem compôs isso É uma fera de Rank S E vai aparecer O Togashi gosta de Rank Você sabe disso Era Meruen, Formiga Quimera Tudo aquilo lá Classificado como Rank B de ameaça Você acha que ele não vai colocar E foi igual com o Toguro e o Hakusho, né? O Toguro super forte, poderoso E o Suki conseguiu vencer ali E a Duras Penas vai ver também pro cara É Rank B Aí vem logo quem? Sensui, Rank S Raizen, Rank S É muito louco, né? Então eu acho que quem compôs a sonata das trevas Foi alguém com o uso de Nen No nível de Rank S Nível extremo De qualquer tipo de Nen Que esteja envolvido diretamente a isso Eu acho que o demônio que compôs Vai acabar sendo alguma das criaturas originais Talvez um humano primordial Porque foi dito que os humanos migraram Do continente escuro Pra esse mundo que conhecemos agora Eu amo a teoria Que o que estamos vendo ali no continente escuro Não é um continente desconhecido E sim O Makai de Yu Yu Hakusho Que acontece milhões e milhões de anos Depois do fim Da história de Yu Tsukiramesh Onde ele voltou Venceu o torneio das trevas do Makai E unificou os dois mundos Para não ter mais problemas De demônios tentando invadir Mas Fez um espacinho ali Protegido Pra toda a humanidade Eu gosto dessas teorias que conectam mundos De outras histórias Seria muito interessante Eu acho que vai ter um demônio lá Capiroto Nível S Talvez um descendente De Yu Tsukiramesh Legal né O Alphanil Mais uma de Hunter x Hunter Galera Estou gostando Estou gostando Pessoal acompanhando Essa série que só tem andrógenos E mulheres calvas Quando a gente perguntar Cara Hunter x Hunter é bom O que tem lá Tem andrógeno E tem mulher calva Então O Alphanil O mundo humano de Hunter x Hunter Não seria uma espécie de prisão Do continente escuro E as beiradas desse lago Não seria uma espécie de lugar Que seria apenas para amedrontar E impedir esses prisioneiros De avançarem mais O Alphan Eu não acho que é uma prisão Eu acho que é realmente Um lugar de segurança Você tem Um guardião Dos portões Que dão acesso ao continente escuro Que a gente não sabe ainda o que é Se é uma besta de Nen Se é uma pessoa Não sabemos ainda de fato O que é esse guardião Mas para você conseguir Passar pelos portões É preciso autorização dele E aí você fala Pô mas quem colocou Esse guardião ali Aí pode cair um pouquinho Nesse seu pensamento De realmente ser Uma prisão Os humanos foram enxotados Para lá Foi uma espécie de migração Ou os humanos primordiais Colocaram que Não vão para lá Porque é perigoso Se vocês trouxerem qualquer coisa De lá Para o nosso mundo Vai destruir O que aconteceu Acertaram Cada viagem Volta com uma calamidade Com potencial Para devastar toda a humanidade Tá bom Então assim O conceito de ser Uma prisão Pode ser verdadeiro Talvez feito Pelos primeiros humanos Que migraram Para essas terras aqui Tá bom Bem legal isso aí O Green Joe Deterdo Tá falando que A relação de Oda Com o pênis É simplesmente inexplicável Vou te falar uma coisa Aqui Ele tá falando isso aí Porque eu coloco As perguntas do SBS Onde Oda responde As pessoas Que perguntam Ah A manjuba A manjuba do Luffy Estica A do Marco Regenera A do Hold Jones É dupla Porque Entendeu A galera pode perguntar Qualquer coisa Para o Oda E pergunta se a manjuba Dos caras Estica Regenera Explode Só que não é só Oda A relação Que tem isso Por quê? Olha como é Que é o negócio Eu tava colocando Essas perguntas Do SBS Pra vocês Enviarem suas perguntas Tinha lá Duas Três Perguntas Quatro Cinco Tinha que ficar Cavando perguntas Pra conseguir fazer Um vídeo aqui Eu comecei a colocar Coisa Sobre curiosidade De pênis Dos personagens De One Piece Agora tem Trezentas Quatrocentas Perguntas Então não é só Oda não Vocês também Estão muito salientes E eu não tô mentindo Eu notei Um aumento Do número De perguntas Quando eu passei A colocar curiosidades Sobre pênis Que explode Pois é Essa é a comunidade Da pior geração Vocês não valem nada Por quê Vocês são assim? Me explica Isso aqui vai ficar registrado Pra todo sempre Vai entrar pra história Pois é cara Olha só Consegui fazer a galera Engajar de novo Fazendo o que? Colocando curiosidades Sobre manjubas voadoras Interessante Pra caramba Isso aí né Tô de olho em vocês Matheus Santos Mandou uma pergunta Aqui pra bugar a mente Por que o Saturno Tinha o hábito De pedir pra alguém Provar a comida dele Pra ver se tinha veneno Se ele era imortal? Eu acho Que é uma pergunta boa Pô Veneno O cara não morre O cara explodiu Um monte de coisa E não acontece nada Mas eu acho Que são as formalidades Que acontecem Dentro da hierarquia De proteção Ao Gorosei E muitas dessas pessoas Não sabiam Que ele era imortal Então ele mantém Essa aparência De ser aquele Deus intocável Que está No momento Da sua velhice Ele mantém Essas formalidades Por que ele faz? Porque ele pode Eu quero Eu posso O dragão celestial É aquela coisa né Mas entra um pouquinho Nesse ponto Não necessariamente Que ele tenha medo disso Mas as formalidades Dos seus guarda-costas Como o almirante O Kizar ali Faz com que ele siga Um pouco Dessas linhas de segurança Mesmo elas não sendo Tão necessárias assim Grande parte dessas pessoas Não sabiam Nem que o Saturno Era um lutador Vamos lá O SR Cascudo Está dando um palpite Aqui da fruta do Loki Ele acha Que pode ser A Gomu Gomu Que simula a fruta de Nika Da explicação do Hyrule De querer a fruta do fogo Eu buguei aqui Pode ser a Gomu Gomu Mas o Hyrule Jin Ah Agora eu entendi Está falando sobre irmão É isso É isso né Gomu Gomu Mera Mera Os irmãos Hyrule Jin Loki também Tem do mesmo poder Eu acho que é isso Que você quer dizer Eu deu uma bugada Mas por que tem a ver A Gomu Gomu Agora entendi Beleza Ó É legal Tá bom Pode ser também A Zushinomi Que é a fruta da resina Essa fruta Ela foi teorizada Desde quando o Luffy despertou Pela primeira vez Que ele começou a derreter Lembra? Ele ficou ali Com o cabelinho derretendo O cara Fruta da resina Aí acho que durou um capítulo só Já falou Não é fruta Fruta de Nika né Mas é uma ideia legal Porque se você pegar o Rode O gigante Eu acho que ele está Fazendo um por um Ali para o Loki O Deus só o Loki Então A roupa que ele usa Pode ser uma dica De uma zoa mítica Beleza Mas tem os bloquinhos de Lego Que são feitos de resina E me chama muita atenção O Sanji citando Que aquilo é resina sintética Sintética obviamente Que não é natural Foi feito por alguém E eu falei Pô o Rode deve ter a fruta Da resina Ele consegue fazer bloco de Lego Seria maneiraço Consegue ter elasticidade Antes de revelar Que era o Rode Achando que era um Deus só Mesmo ali Talvez o Loki Tenha essa fruta Da resina E ele chegue próximo Da Gomu Gomu Tem elasticidade Só que ele consegue Criar isso fora do corpo Diferente da fruta Do Luffy Inicialmente Que não consegue criar Borracha fora do corpo Talvez por isso Que eles pensam Porque quando a gente Pega as citações De Nika Deus só especificamente Elas vem muito Do Kuma E da Bonnie E o que a gente sabe ali Não tem nada relacionado A fogo Já começa aí Não tem nada relacionado Ao sol Estou falando de poderes Está relacionado o que? Qual que era a coisa Que eles tinham em mente? Que ele era de borracha Um guerreiro De branco Que tinha um corpo De borracha Então talvez O Loki Se de alto Deu o sol Porque ele tem agora Um corpo muito parecido Com a borracha É interessante Eu gosto Eu acho que seria Uma homenagem Muito belíssima Para Gomu Gomu Que vive ainda Na mente dos fãs Muitos não aceitam Essa mudança Para a fruta De Nika E seria interessante Oda trazer esse conceito A fruta da resina Eu acho que a Gomu Gomu Original Não vai acabar existindo Porque o Vegapunk Falou que não tinha Mas o conceito Em si é muito legal E é legal também Essa conexão Que você falou Da Mera Mera Com a Gomu Gomu Os dois irmãos Luffy Ace Hyrujin E Loki E inclusive O Ace não é O irmão de sangue Do Luffy Talvez Hyrujin Também não seja Parece mais um filho Adotado Pelo antigo Rei Harald Legal XDevitch Descobriu O nome real De Joy Boy Ele era o irmão Mais velho De Imu Era da realeza Também E todo mundo Chamava ele De Gomu Samar Isso é tão ridículo Que pode acontecer Imu Samar Gomu Samar Estou falando sério Isso é tão ridículo Que o Oda Pode acabar Colocando o nome Desse demônio De Gomu Samar Vai ver Ela fala Não é família Pórticas É família Moke Não Qual o nome dele É Gomu Samar É perfeito Isso aqui eu adorei Hoje esse espécie Tá bom demais O PC Sarfrodo Mais uma de Hunter x Hunter Legal Legal Gosto de ver Hunter x Hunter Aparecendo aqui Ele se deparou Com a cena Do Zenus Old Fazendo uma leitura Da habilidade Do Kuroro E já deduzindo Que ele era um especialista Ele também deduz Que a habilidade do Kuroro Para derrubar habilidades É muito poderosa E ela precisa ter Muitas condições Dito isto E pelo fato De Nanika Ser uma especialista De grau extremo Qual você acha Que deve ser Essas condições Ou preço Que ela deve pagar Ou isso não se aplica A ela Por ser uma calamidade Então o especialista Em si É aquela habilidade Que ela não necessariamente Ela segue uma regra Que tem em outras categorias Nenhum emissor Consegue emitir O seu nem Consegue fazer um legame Consegue talvez Controlar um construto Mesclando outros Mesclando outros tipos Sei lá Conjuração Então tem regras específicas Para cada um O especialista É onde o togaste E fala Cara aqui Aqui acontece de tudo Nanika Também Tem algumas condições Específicas Para usar o seu poder Que são os pedidos Que devem ser atendidos Então lembra Ela realizou um desejo A próxima pessoa Que aparecer na frente dela Ela vai fazer Três pedidos E a pessoa tem que atender Se não O drawback A volta De tudo que ela fez No pedido anterior Cai nessa pessoa Então o risco É muito maior Porque você teve Ela matando Sei lá 70, 80 pessoas De um pedido anterior Que fizeram Se não me engano Teve uma coisa também Se não me falha a memória Teve uma cena também Do Miruki O irmão Do Kirua Que ele precisava De um computador novo Ele pediu um computador novo Para a Nanika E só dele pedir o computador Doze pessoas morreram Depois É bizarro Então tem as condições Sim Só que diferente do Kuroro Que precisa de condições Para roubar Ou seja A pessoa tem que explicar A habilidade Tem que pôr a mão Na capa do livro É complicado para caramba Já a Nanika Está relacionada Aos pedidos Que ela faz Atendendo os três pedidos Ela fica liberada Para conceder Um novo desejo Tá bom? Vamos lá O Animes de Zoeira Ele começou a ler Kingdum aqui Ele falou que ele lia Uns 300 capítulos Nos últimos dois meses Ele descobriu Que o mangá tem mais capítulos Mas não está traduzido Poderia me explicar isso? Olha Sério, os caras adoram Essa série Ela é surreal Ela não é tão famosa No ocidente Porque o anime dela Infelizmente Veio naquela leva 2016 3D De Berserk Coitado do Guts Aquele 3D ruim A primeira temporada Então precisava Precisava de um remake Nessa primeira temporada De Kingdum Porque o pessoal Ia gostar bastante Então eu sempre recomendo Eu quando comecei a ler Quando eu conheci essa série Eu acho que eu li 600 capítulos Em uma semana Foi meu recorde total Eu devorei esse mangá É um absurdo Agora sim Tem grande parte Dos capítulos já traduzidos Só está difícil de achar Porque grande parte Dos sites que hospedavam isso Caiu Ainda tem uma fanbase De Kingdom Aqui que está traduzindo Sempre saindo Onde eles estão? Difícil dizer Perdidos por aí No Twitter No Instagram Em grupos Do Facebook Do WhatsApp Tá bom? Infelizmente Os sites que hospedavam E davam acessibilidade Isso não estou entrando aqui No mérito De ser certo ou errado Pirataria Mas eu acho que Grande parte de vocês Concordam Que se não fosse Scans Não teríamos acesso A grandes histórias Isso inclui até Hunter x Hunter One Piece É complicado Como é que você acompanharia isso? Então Tem esse duelinho ético Com cada um Você pode ter sua própria conclusão Não tem problema Mas na minha humilde opinião Esses sites Acabam fazendo Muita falta Para as pessoas Conhecerem Novas histórias E mesmo continuarem Com as histórias Que elas já Acompanham Kingdom Sofre desse grande problema Tem a fanbase Mas talvez os sites Que tinham grande parte Deles hospedados Caíram Tá bom? Lucas Pinheiro O que você pensa De todas as séries de Dragon Ball? Gosta do Super? Ou é do grupo Que não gosta Da nova fase de Dragon Ball? Bom, o que você achou Do episódio 1 De Dragon Ball Daima? Na minha humilde opinião Eu não sou super fã De Super Não me atraiu tanto Eu via o torneio Cara, foi muito legal Mas o torneio Do Super ali Acho que pegou muito Na parte da nostalgia Eu creio que Arruinou um pouco A história do Goku Colocarem em uma escala Com diversos universos Tinha tanta coisa Pra contar ainda Aqui, sabe? Então ficou muito grandioso E aí acabou perdendo Um pouquinho Daquela parte divertida Que me atraia É bom É Dragon Ball Tá ali Mas perdeu um pouquinho A mágica pra mim Agora o Daima Na minha opinião É o que deveria Ter acontecido Poderia apagar o Super inteiro E continuar essa série Isso aqui é perfeito Eu gosto Pra mim isso daqui É Dragon Ball Eu assisti o primeiro episódio Eu falei Caramba, voltei no tempo Aqui agora Com o Goku no SBT Dragon Ball Z Passando nas manhãs Eu indo pra escola Minha mãe gravando Em fita cassete Os episódios pra mim Os calçadinhos Como ela chama Ela gravava os calçadinhos Pra mim Então Não acho que o Super Seja ruim Mas Pra mim Perder um pouquinho Dessa mágica Eu não gosto De obras que começam Terceirizadas Eu não gosto disso Retorno de séries Feitas apenas Por dinheiro Isso inclui Boruto Isso inclui Dragon Ball Super One Piece Vai ter um Two Piece Pode ter certeza Eu não sou muito fã Apesar dos autores Depois engajarem Entrarem Kishimoto Foi pra Boruto O Toriyama O Toriyama depois Entrou na participação Do Super Ou dá só aquela coisa De Ah tem o Aval Ele tá acompanhando A produção Quando tem esse negócio De tá acompanhando A produção Esquece galera É só canetada Pra falar Não O autor tá ali Mas Às vezes nem tá Beleza Acontece muito isso Não sou fã De séries Que são Terceirizadas A outras pessoas Pra continuar Ah e Berserk Berserk é um caso a parte Berserk é um caso a parte Miura sensei Veio a falecer E o seu grande amigo Continuou a história É a mesma coisa? Obviamente que não Vai ser o mesmo final Que o Miura planejava Cara O amigo dele pode ter O final inteiro na mente Não vai ser a mesma coisa Infelizmente Mas eu quero ver o final Do nosso Gutsu Merece um finalzinho feliz Mesma coisa com Dragon Ball Tá bom? Não é uma série ruim Tá bom? É uma série legal É uma série divertida Mas Eu não sei assim Falta um pouco daquela Aquela magia Que me prendia Na frente da TV Pra assistir Dragon Ball E o Daima Trouxe um pouco disso pra mim Então eu acho Que deveria voltar Essa parte Continuar a expandir Essa série Não sei se vai dar tempo agora Infelizmente Mestre Toriyama se foi Mas eu gosto bastante Dragon Ball Tenho um grande respeito E um carinho Pela série Que é Uma das maiores Se não a maior De todos os tempos Pode falar de One Piece Se você é fã Vendas e tudo mais Mas de importância Dragon Ball É impossível de superar Porque Todos os autores Dessas séries grandiosas Vieram Por conta do Toriyama Que é um monstro Na composição do Shonen E virou aquele padrãozão A galera foi seguindo Meio que uma cartilha Do que ele compôs Nessas obras tão incríveis De Dragon Ball E Dragon Ball Z Então Daima Nota 10 Super Nota 5 Mais ou menos isso E é isso Bastante pergunta respondida Esse SPS Salientes Salientes Deixa sua perguntinha aqui Se chegou até aqui Salve especial Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau